Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer diz em mim Eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim será lançado fora, como o ramo e secará Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados Se permanecer diz em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser diz e vos será dado Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, Jesus está dizendo para nós que Ele é a videira e que nós somos os ramos Olha que bonito, não é? Então não há vida fora da videira Não há vida fora de Jesus Dá para entender isso? É muito claro Se você pegar uma árvore, qualquer árvore, arrancar um galho Está entendendo? Esse galho, por um tempo, ele tem vida Não é que você tirou o galho da árvore e ele já morre Você já vê ele lá seco, seco, seco Não, ele vai ficar uns dias ainda com vida Só que ele vai morrer Já está decretada a morte dele, acabou Está entendendo? Ele vai secar, ele vai murchar, é questão de tempo Ponto final Se você pegar esse galho ainda, esse ramo ainda E plantar ele em outro lugar Ainda pode ser que ele vingue Essa que é a grande verdade Mas a certeza que ele vai vingar é ele estar na árvore Grudado lá Aí é certeza que ele vai vingar Mas se você arrancar ele, ele vai morrer E se você plantar ele em outro lugar, quem sabe ele pode até vingar Está entendendo? É por isso que Jesus está dizendo Você tem que permanecer em mim Permanecer em mim Permaneçam em mim Permaneçam em mim Eu quero o bem de vocês Eu quero o bem de vocês Permaneçam E aí é aquele É aquilo, né? Ah, eu não preciso ir na igreja Eu rezo em casa Meu querido, você tem que ir Você que é evangélico Você tem que ir na sua comunidade de fé É lá que você vai escutar a palavra É lá que você vai se abastecer Está entendendo? É lá que você vai se encontrar com Jesus Você católico Nós temos a Eucaristia Você não pode ficar sem a missa de jeito nenhum Porque é na missa que a gente recebe a carne e o sangue de Deus Permanecer em Deus é o que? É rezar É claro que você pode orar na sua casa Você pode rezar o texto Você pode ir no monte Pegar a Bíblia Isso é permanecer em Deus O problema é que a gente quer permanecer de vez em quando Não vai dar certo Você vai ficar pelo caminho Você não come de vez em quando Você tem que comer todo dia Está entendendo? Tem coisa que nós temos que permanecer E a fé é isso Se você não se esforçar Você deixa de ir um dia Outro, outro, outro Daqui a pouco você não vai mais Você deixa de ler a Bíblia Um dia, dois dias Daqui a pouco você não lê mais Você deixa de rezar o texto Um dia, dois dias, três dias Daqui a pouco você não reza mais É assim Você sai da presença Você perde o amor Você perde o encanto É um casal quando está apaixonado Quer se ver toda hora Se um faz uma viagem O outro não pode ir Nossa amor Só penso em você aqui Estou viajando Só pensando em você Porque ama Mas é quando vai esfriando o amor Você volta Você vai viajar Você nem pensa Dá tristeza de voltar Para ver aquela pessoa Que você já não ama mais Que você já não tem mais afinidade Cuidado para isso não acontecer Com Jesus na sua vida Muito cuidado Eu te amo 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 Obrigado.